E para eles sobrou isso, porque para as poucas oportunidades que eles tiveram, eles foram competentes e por isso mereceram a vitória. Devido a vantagem disso, o Ceará entrou no primeiro tempo respeitando muito o Fortaleza? Não, não, não teve nada a ver com isso, foi até a maneira que eles jogaram, com o Junior e o Elton lá em cima, com o Felipe e o Araruna dentro do nosso campo. Começaram a pegar a bola, jogar, mas a gente controlou e depois entramos bem na partida dos 15 em diante, tomamos conta, tivemos as nossas chances, tivemos mais posse, fomos bem posicionados. Segundo tempo, fora o gol, depois logo em seguida teve a expulsão, que já era para ter sido no primeiro tempo. Eu não sei porque o Rafael tirou o vermelho do bolso, guardou e deu uma olhada com o do Carlinhos, deu um chute na cabeça aqui, que poderia ter sido expulso e já seria um outro jogo. Ele falou que foi a mesma falta que o Leandro fez lá do outro lado, sinceramente, Klaus, não foi. Você errou no seu critério e ainda mais na sua justificativa, certo? Agora, nos lances capitais de gol, ele não teve participação, como foi nos outros jogos, contra o Floresta, contra o Náutico e contra o Corinthians, onde a arbitragem interferiu direto nos gols. Dessa vez, não, faltou ele administrar melhor isso, mas o que faltou foi a gente aproveitar as chances que criamos, ter um pouquinho mais de fome para fazer esse gol, porque tivemos as oportunidades e não fizemos. O time teve, em alguns momentos, em alguns minutos, um jogador a mais que você citou. O que faltou para que marcasse pelo menos o gol? Qual foi o pecado da sua equipe com um jogador a mais para não produzir tantas oportunidades? Acho que produzimos, Danilo. Tivemos só com o Samuel duas, mais aquela que ele chegou no fundo ali, que ele errou o cruzamento para trás. Tivemos com o Bueno, tivemos com o Leandro, tivemos com o Sobral, acho que tivemos, cara. Faltou foi o gol, realmente faltou foi o gol, foi ser mais efetivo, eficaz, aproveitar melhor todas as oportunidades, todas as bolas que nós rondamos a área, escolher melhor o penúltimo passe, o último passe, porque num jogo como esse, muito mais do que jogar bem, é ser efetivo, é fazer gols, é administrar vantagem e foi o que eles fizeram com o Maestria. Você colocou o Felipe Bachola, infelizmente, perdeu o atleta de novo. Perdi. Obviamente que o Felipe não estava em condições para jogar, foi passada uma informação equivocada para mim, para a comissão técnica, e o Ceará tem que rever isso, porque não pode botar um jogador num clássico desses e com 10 minutos o jogador me olhar e pedir para sair, mudando totalmente a nossa estratégia, queimando uma troca, ainda mais num jogo decisivo onde a gente estava atrás. Então foi um erro grosseiro que tem que ser corrigido, irrevisto. Diz que foi um erro, porque você estava otimista em relação a participação do Felipe, até disse, poxa, o departamento médico me passou, ele vai estar bem, legal para mim, vou poder contar com ele, e você me surpreende até com essa tua resposta aí, Diz que? Surpreende como, assim, também. Porque você estava tão otimista que o departamento médico tinha tirado... Sim, o jogador está liberado para jogar, mas o jogador não estava em condições, porque em 10 minutos ele voltou a sentir uma lesão, então o erro foi a liberação do jogador sem ele estar nas melhores condições. Agora o Felipe é titular do time, quase que eu comecei com ele o jogo, mas como choveu hoje o dia inteiro, estava pesado o campo, eu pensei nisso, né? Vou segurar ele, 45, se a gente precisar, que de fato precisamos, pela qualidade dele, mas foi um erro, né? Colocar ele em campo sem condições. Agora, além de ir para o segundo tempo perdendo, por 2 a 0 no clássico, você perde o Felipe, como você disse agora, e perde também o Carleto, que é decisivo numa bola parada, isso dificulta bastante, né? Dificulta e mais um erro do Carleto, né? Porque nós falamos muito sobre isso, né? Sobre controle emocional, sobre não tomar cartão bobo, né? E era uma falta nossa, nós tínhamos a bola, né? Um início de jogo, e o Carleto se posicionou muito forte, acabou tomando um amarelo, que depois prejudicou aqui, porque aqui ele matou um contra-ataque, né? Então faltou um pouquinho de maturidade para o Carleto, para administrar melhor essa situação, e nós não ficar com o jogador a menos aqui no jogo, e também não ficar com o jogador fora para outra partida, né? Então vamos conversar com ele, é um cara muito experiente, muito competitivo, talvez tenha se passado um pouco nessa questão da competitividade, mas com 5 minutos você não pode tomar um cartão por reclamação quando o jogo ainda estava iniciando. Uma semana de trabalho, você vai ter mais tempo agora, Lisca, para poder armar esse time, para reverter essa vantagem do Fortaleza? Também, né? Vamos dar uma descansada amanhã, né? Porque o ritmo está muito forte, a partir de terça já estamos juntos, e buscar esse espírito de decisão, né? Buscar essa vontade, essa indignação, essa determinação forte, né? Para a gente poder, no domingo que vem, fazer um jogo produtivo bom também, como foi hoje, mas mais aguerrido, mais competitivo, e mais aproveitador das chances que a gente crê. Faltou isso, só em termos de sua opinião, esse espírito, é isso que você vai trabalhar? Não é nada tático, você acha que o time taticamente foi bom? Faltou eficácia, como se diz? Faltou esse espírito, é isso que você vai trabalhar durante a semana? Principalmente isso, né? Mas também algumas situações de equilíbrio tático, né? De variação, que a gente não pôde ter hoje, principalmente pela saída do Bachola, né? Que nós tínhamos um plano para o segundo tempo um pouco diferente do que ocorreu, né? Mas não achei mal, taticamente, não. Não achei, assim, o Fortaleza superior para ter esses dois gols de vantagem. Mas a nível de aproveitamento, né? E de competitividade, nós temos que emparelhar, porque realmente eles não criaram quatro, cinco chances, fizeram dois, nós criamos sete, oito, não fizemos nenhum. Tivemos chance com o goleiro caído, né? Tivemos rebote na cara do gol, tivemos um monte de situações, mas não conseguimos transformar isso em gols, e numa decisão isso pesa muito. Você que estava prestes a ter uma nova marca, com a Rua do Ceará, o Ceará correr por fora pelo campeonato invicto, há 51 anos não acontece. Além de motivar o grupo, tem a torcida ainda, né? Que se identifica muito com você. É isso, né? Eu acho que campeão invicto seria uma consequência, né? Não é a causa, né? E a gente está preocupado em chegar e ser campeão e brigar por esse título, né? Então é isso que nós vamos fazer. O nosso torcedor, eu tenho certeza, que domingo vai estar aqui, nos momentos difíceis, né? O torcedor do Ceará se mobiliza, vem junto com o time, está chateado como todos nós, como todo o clube, né? Porque a terceira decisão que chegamos nesse quadrimestre aí, não jogamos mal, mas não temos o poder de ganhar ela, né? E é isso que nós vamos trabalhar essa semana. 2x0, você avalia como uma reversão no Clássico Rei, numa final como palpável, como difícil? Como é que você avalia? Ah, sempre é difícil, né? Mas palpável muito também pelo regulamento, né? Que a gente não precisa virar a partida, a gente precisa empatar a partida. E são dois gols de diferença, como eles fizeram dois aqui nesse domingo, nada impede que a gente faça dois gols de diferença no próximo domingo, ainda mais num jogo parelho, né? Como são as duas equipes, os três Clássicos foram bem parelhos, né? Hoje que teve essa vantagem, eu acho por mais falta de aproveitamento nosso e bom aproveitamento deles, né? Mas o jogo está em aberto, foram dois tempos, faltam dois agora. Vamos buscar primeiro um gol para emparelhar e depois buscar o empate e talvez até a virada para a gente garantir esse campeonato do domingo. Não, não conto, ele já está vetado, né? Porque ele tem um desequilíbrio muscular muito grande de uma perna para a outra e o que foi me passado é que ele será liberado só depois da terceira ou quarta rodada da Série A. Falando aí nessa parte do debatamento médico do Ceará, que já foi criticado, inclusive, pelo Felipão nacionalmente e fica a pergunta, né? Os outros atletas, como é que está a real situação de Pedro Ken, de Juninho Quixada depois que você receber essa informação de botar um jogador que não estava apto para o jogo? Bom, aí você tem que perguntar para o departamento médico, né? Eles são os caras mais rápidos para falar. Eu tenho algumas informações dos jogadores, mas não sou médico, não sou clínico e esse assunto não é meu. Uma coisa que me chama a atenção em relação ao Felipe é que a gente acompanhou os treinos, né? Você abre 10 minutinhos ali e ele treinou durante a semana, né? É porque a situação de jogo e de treino é muito diferente, Lys? Que ele não sentiu durante os treinos, né? Veio sentir no jogo. Não, no primeiro treino eu achei ele mais restrito, sabe? Ele com alguns movimentos se cuidando. A gente já tem uma experiência, né? Tanto que eu não... A partir do primeiro treino eu já vi que ia ser difícil para ele iniciar. Mas no treino de ontem, né? Ele já se mexeu bem melhor, com mais dinâmica, não se cuidando tanto dos movimentos. Porque no jogo você não tem como cuidar, né, Danilo? Você tem que ir, né? Você tem que pular, você tem que trocar. No treino você tem bolas que você vai, tem bolas que você não acelera, não abre tanto. Então realmente é uma diferença grande. Claro que o treino é treino, é uma preparação para a partida. mas infelizmente aconteceu isso e nós tivemos o diagnóstico errado desse jogador. Desde o começo da temporada você teve duas semanas diretas, né? Seguidas apenas duas para trabalhar na tua equipe, né? Você acha que o fato de mais uma vez, agora assim, ter uma semana toda para trabalhar pode ser um diferencial para tentar reverter isso? Pode, pode ser. Porque a gente vai estar podendo focar totalmente nessa partida desde terça-feira, que é o nosso primeiro treino na semana. armazenar energia, trabalhar em cima da equipe do Fortaleza, alguns detalhes, principalmente na quarta, na quinta e na sexta, né? Então realmente é importante para nós e vai nos ajudar bastante para nós fazer um jogo mais efetivo no domingo que vem. Eu já te perguntei uma vez lá na coletiva da Inglaterra do Sul sobre a questão tática. Você acha que se tivesse dois valores mais de marcação, no caso, William, o resultado poderia ter sido diferente? Será que não teria sofrido tantos contra-ataques que você sofreu hoje? Não vi tantos contra-ataques, sabe, Rodrigo? Hoje não vi isso, né? Até porque eles saíram na frente no primeiro tempo e eles não tiveram nenhum contra-ataque. A gente não permitiu. E o segundo, o gol deles não foi o contra-ataque. Foi uma perda de bola nossa no meio, né? E aí eles fizeram a jogada com o Osvaldo, nós não fechamos o fundo, estava ajudado por dentro. Uma jogada que a gente já sabe, né? E o Edinho foi muito rápido ali na antecipação, né? E então não vejo, não foi, eu acho, esse problema não de contenção. Foi muito mais até de articulação e aproveitamento das oportunidades porque o adversário não foi muitas vezes na nossa cara, não teve muitos contra-ataques efetivos, até porque eles perderam o Elton, o Elton não... Não, o Júnior Santos com 10 minutos, eu acho. E eles baixaram bem as linhas, nem queriam mais contra-atacar. Só começaram a agredir um pouco de novo após a expulsão do Carleto, que foi com 45. Então eles passaram 40 minutos só se defendendo, não contra-atacando, e nós é que não tivemos a eficiência, né? De transformar essa superioridade aí dos 15 até os 45 do primeiro tempo e quase todo o segundo tempo em gol. Existe alguma chance de você jogar com outro estilo de jogo para buscar esse 2x0? E se você já conseguiu em algum matamata reverter 2x0? Já, já conseguimos sim, já trabalhamos em outros sistemas dentro dessa própria temporada, né? O 4x2-3-1 é muito quando a gente pega a bola, quando a gente não tem a bola a gente fecha duas linhas de quatro, dois por dentro. Já fizemos alguma variação com linha de cinco, com um tripé no meio. Então vamos analisar bem, agora ainda é cedo, né? Vamos olhar bem também a condição dos nossos jogadores, aqueles que vão estar melhores preparados, com a cabeça melhor, para a gente fazer essa opção que você falou e também trabalhar algumas variações que essa semana a gente tem um pouquinho mais de tempo. E o que você disse que ele decidiu de dois? Foi Londrina e Juventude, em 2013. Obrigado, Lyska. Está importante a coletiva.